Tect Longinus 12 Expand Trans-Soul contra as Vi Longinus Drake Spiral-Mets. Tect Longinus 13 Expand Trans-Soul contra as Vi Longinus 13 Expand Trans-Soul contra as Viagra. Tect 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 Longinus 13 Expand Trans-Soul contra as Viagra. É isso aí, Bladers, os Vailongnus é um monstro na arena. Tudo bem que o último round foi muito épico, né? E aí, vocês curtiram? Porque realmente o Tactic é uma base muito boa pra defesa, cara. Então não esquece de deixar o gostei aí e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri